Bom, depois de tantas notícias boas da economia, a gente vai mudar de assunto aqui, né, Ana? No próximo domingo, 30 de julho, o Brasil e diversos países celebram o Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Um crime complexo que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo e envolve fatores sociais, econômicos, culturais e até psicológicos, né? E o governo brasileiro, junto a organismos nacionais e internacionais, realiza a campanha Coração Azul, que atua no fortalecimento dos canais de denúncia, dos espaços de apoio às vítimas, além de maior conscientização da sociedade. Ele foi enganando nós, assim, pegando nós no ponto fraco, que é o que as moças desejam ter roupa, sapato caro, celular bonito, né? Celular da moda, tudo isso ele ofereceu para nós. Não existe um perfil único das vítimas de tráfico de pessoas, mas a situação socioeconômica é um fator de risco em 51% dos casos, segundo os últimos dados das Nações Unidas de 2020. Um crime tão ligado à desigualdade atinge grupos mais vulneráveis que acabam aceitando propostas de trabalho abusivas e, além disso, tem medo de denunciar. Muitas vezes a vítima, ela não se identifica como vítima, então esse é um dos principais desafios que a gente tem, ou a questão da subnotificação, que é muito alta também, é um desafio para esse enfrentamento. As vítimas têm medo de buscarem as autoridades, de sofrerem represálias, de serem incriminadas, inclusive nesse processo. Esse crime movimenta mundialmente por ano cerca de 32 bilhões de dólares, de acordo com a ONU. Mulheres e meninas são as vítimas preferenciais do tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, por exemplo. Já os homens são vinculados ao trabalho escravo. Esse perfil, ele permite com que a gente reflita a importância que tem o racismo, a desigualdade de classe e também as opressões de gênero, para a gente pensar por que essas pessoas são as mais aliciadas ou por que elas são aliciadas para determinadas formas de trabalho. Então, a grande maioria das vítimas é negra, um país em que a gente vem de um histórico escravagista muito forte que ainda persiste na cultura brasileira. Desde 2006, o Brasil possui a política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E neste ano, ao lado de outros países, realiza a campanha Coração Azul para conscientizar a população, fortalecer a prevenção, identificar e apoiar as vítimas, além de acabar com a impunidade. Peço que possam conversar, dialogar e, tendo informações, denunciar, para que possamos vencer essa batalha, para que possamos colocar no lugar certo da punição quem insiste no tráfico de pessoas. A parceria do governo federal com as organizações da sociedade civil é fundamental, porque campanhas como essa do Coração Azul, em parceria com o governo federal e o Conatrap, é importante para nós dizermos para a sociedade que o crime existe, que a violação existe, que o tráfico de pessoas é algo real. Tanto o tráfico nacional quanto o tráfico internacional. A informação é a chave para a gente prevenir e combater esse tipo de crime, não é? É isso.